Fala pessoal, beleza? Eu me mostrei aqui, galera, eu estou com mais um vídeo no canal E dessa vez eu estou com um tutorial de como fazer um intro no cinema 4D O canal não é de tutorial, mas eu estou fazendo porque me pediram Então vamos bem rápido aqui pra esse vídeo não ter que ficar dividido em duas partes Então bora lá Primeiro você vai vir aqui em File e vai clicar em New Agora você vai vir aqui nessa partezinha e vai vir em Output Ah, esqueci, vocês vão ter que usar o programa cinema 4D R14 Vai estar o link aí na descrição pra vocês baixarem E também vão precisar do Sony Vegas pra 12 Então beleza, vocês vão vir aqui nessa opção aqui E vão vir em Output, vão clicar aqui, vão vir em Filme e Vídeo HDV, é... Barra HDTV 720.29.97 Agora vocês vão vir em Frame Range Com o Handframe vocês vão botar Outframes Lembrando que esse tutorial eu estou fazendo porque a M Takahashi me pediu Beleza, vocês vão vir aqui em Save, vão vir em File e vão botar aqui o nome da sua intro Ou botar Tutor mesmo, que seria tutorial E o mais importante, vocês vão vir em Format, clicar aqui e vão vir em Allmove Pra ser um vídeo Agora vocês vão vir aqui nessas três pontinhas e vão botar onde vocês querem salvar Vou salvar, vou salvar aqui mesmo Beleza, tá em Vídeos e pode fechar Agora você já vai tá em HD sua intro Agora pra vocês criarem um texto aqui Vocês vão ter que vir em Mod Graph, Mod Text, Mod Text E vai ser criado um texto aqui Agora vocês vêm aqui selecionando o texto Aqui embaixo vem Object Em Align, vem Left e põe Middle Agora vai tá bem aqui no meio Aqui você pode escrever o que você quer Nessa caixa aqui eu vou botar Tutor Mais em letra maiúscula aqui Tutor Agora, beleza Já vai mudar Mas essa fonte aqui tá muito feia Como que eu faço pra mudar? Você vem aqui em Fonte e clica aqui Aí vai carregar algumas fontes aí Porque tem bastante aí, tem vezes demora E eu aconselho vocês botarem essa daqui Cadê? Impact Aqui, ó Ela é boa Agora vocês vêm aqui em Deft De 20 vocês põem 100 E no outro vocês põem 50 Agora vocês vêm aqui, dão Ctrl C, Ctrl V Seleciona os dois, clica um, clica Ctrl e clica no outro Clica com o botão direito e Group Objects Vai unir esses dois aqui Você clica aqui no mais e vai ter os dois Agora você vem no que você fez uma cola no Montex 1 E põe aqui tudo na metade Deft Você vem e põe 50 aqui E no outro você põe 25 Agora aqui você não muda mais nada Só vem em Caps E põe aqui Fillet Cap E Fillet Cap Agora você vem no Montex 1 Faz assim com essas ferramentas Isso daqui é pra você mover aqui a câmera Isso daqui é pra você tirar o zoom e dar um zoom E isso daqui é pra rodear Então você gira aqui pra cima E põe bem aqui no meio esse Montex 1 Agora você volta pra cá E beleza Agora vamos pra parte de animação Mas antes a gente tem que dar uma cor pro nosso texto, né Vamos então Ajustar aqui E beleza Agora a gente vai ter que vir nessa área aqui E clicar duas vezes E clicar duas vezes de novo Vai, aparece Quando você clica duas vezes aparece o material aqui Então você clica duas vezes nele E escolhe a cor bem aqui Vem em Color E vem aqui E vai aparecer aqui uma caixinha pra você escolher a cor Eu vou deixar aqui um vermelho Eu vou tentar fazer parecido com aquela intro que eu postei no canal esses dias Eu vou deixar aí o link na descrição pra vocês verem ela Beleza Apareceu aqui a cor Então vocês puxam isso daqui pra o Montex 1 Agora Agora vocês vão Aqui vocês podem dar um pequeno preview, né Pra ver como tá ficando Tá ficando legal Agora a gente vai ter que Adicionar uma cor branca nesse daqui Porque na verdade já é branco, né Nem precisa Então vamos adicionar uma luz Porque tá meio escuro aqui Então vamos clicar aqui E ficou tudo preto Porque aqui tem uma forma de sombra Tem um sistemático aqui Então vocês podem vir aqui e puxar pra cá Beleza E já tá mais legalzinho Você pode dar um CTRL C, CTRL V E puxar pra cima Essa daqui, ó Que vai ter uma luz em cima e outra embaixo E agora vai ficar iluminati Vai ficar iluminati assim, beleza? E agora vocês vão ter que vir nessas duas lights Vai clicar em uma, CTRL Vai clicar na outra E vai puxar pra cá Até ficar essa setinha aqui Pro lado Não, não sei Pera aí Não, vocês puxam aqui nesse NULL Até ficar pra baixo Beleza Agora tá tudo em uma única coisa Agora vocês vão ter que Desselecionar isso daqui E vai adicionar uma câmera Bem aqui Então vocês clicam bem aqui, ó Pra você ficar dentro dela E você mover pra onde você quer Que ela Pegue, né Então agora vocês vão fazer o que? Vocês vão sair da câmera E vão E ela é meio que assim, ó Pra vocês saberem pra onde ela tá pegando E vão fazer assim Agora a gente vai pra parte da animação Pra fazer que nem aquela que eu postei no canal Vocês vêm aqui em 30 E nessa timeline Clica aqui E clica Marca um keyframe Beleza Então no 30 ele vai tá parado aqui Agora você seleciona o NULL E sobe Não Esquece, pera aí Você vem Pera aí Dá um CTRL Z aqui em tudo Tira o keyframe E tal Vem em NULL Clica em 30 E marca um keyframe Agora em 0 Você sobe aqui Puxa pra cá Clica nessa ferramenta aqui pra girar E você faz assim Dá algumas voltas e tal E... E beleza Quando você der um preview Olha o que vai acontecer Agora você pode entrar dentro aqui da câmera Pra você ver Essas linhas azul e tal Preta Não vai aparecer Você vem aqui Põe no 0 Clica aqui Beleza Agora ela ficou parada Se vocês viram a intro Ela ficou tremendo Ela veio aqui Chegou aqui E começou a tremer O que vocês vão ter que fazer É... É assim Só pra falar De 0 a 30 frames É 1 segundo Então tem 30 60 90 Então tem Aqui 3 segundos Na minha intro Eu tinha 4 segundos Então eles vão ter que vir Botar 120 Aqui Aí você vê Que não mudou nada Porque aqui tem meio que Uma espécie de régua Você vai fazer aqui assim E vai aumentar Agora tem 4 segundos Então Por enquanto Tá assim Veio E ficou aí parada Agora o que a gente vai ter que fazer A gente vai vir aqui Em 31 Vai vir nessa Creeframe Vai clicar aqui na câmera Em 31 Vai clicar com o botão direito Aqui na câmera Cinema 4D Tags E vai vir em Vibrate Agora vocês vão vir aqui Enable 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 Position E vai marcar Aqui em amplitude Você põe 50 Em tudo Eu aconselho vocês botarem 50 Clica Tab Que já vai pro outro Põe 50 Tab 50 E Tab Aí aqui né Frequência Você põe 3 Agora você Vai vir aqui em 31 E vai marcar Clica Ctrl E vai clicar aqui nessas duas Nessas duas bolinhas Até ficar vermelho Clicou Ficou vermelho Beleza Agora olha o que acontece A câmera fica tremendo Se a gente sair da Da câmera aqui Por exemplo Sair da câmera Vocês vão ver que não é Nossa visão que tá tremendo É a câmera Olha Mas Na animação Só vai pegar A câmera Beleza Então Vamos vir aqui de novo A gente A gente rendeu certo E Só queria ver aqui Se tava tudo certo Agora a gente Entra dentro da câmera E a nossa parte No cinema 4D Já está pronta Beleza Isso que eu queria Fazer aqui mesmo E agora a gente Vai ter que ir pro Sony Vegas E eu também Vou deixar um terceiro Link aí na descrição Pra vocês Baixarem uma pasta Com alguns efeitos Vai vir em .zip Vocês vão ter que extrair E vão Vai vir uma pasta Que a gente vai usar Lá no Sony Vegas Então Agora pra vocês Salvarem Isso daqui Só dá um preview Pra ver se tá De boa Assim né Então Ficou com 120 frames Beleza Agora vocês vão vir aqui Nessa ferramenta do meio Pra clicar aqui Se aparecer isso Clica em sim E E agora Vai carregar Frame por frame Talvez demore um pouco Talvez não Dependendo do seu computador Então Vou esperar aqui Renderizar E quando renderizar Eu vou voltar Lá no Sony Vegas Já Beleza Já volto Galera É o A intro aqui Já tá Quase Terminando Já terminou De renderizar Na verdade Então Vocês Já podem Fechar isso daqui Que ela já tá Salva Se você esquecer Onde que se salvou É só você fechar aquilo Vem aqui de novo E Vem aqui Tá em vídeos Vem em save Tá aqui File Tá Rogério Vídeos E a intro Beleza É Agora você vai ter que abrir O seu Sony Vegas O meu já tá abrindo aqui Você já pode fechar O cinema 4D É Beleza Agora vamos Ir lá na intro É Tá aqui Tá em vídeos É Essa daqui Vamos ver como tá ficando Vai 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 Talvez eu deixe uma Uma música aí na descrição Porque ela é muito boa Pra vocês poderem usar Eu vou deixar aí Mas olha como tá ficando Bem legal Ela vai dar essas travadas Quando você executar Aqui no Windows Mas ela não tá travada É porque É Tem algumas coisas abertas Tal Tal O Sony Vegas aberto Aí quando você postar No YouTube No seu vídeo Lá Tal Vai ficar certinho Sem lag nenhum Quando eu tava fazendo A minha intro Eu achava que ia ficar Tudo Ruim Mas quando eu fiz Viu Ficou de boas Então É Primeiro você vai ter que Pegar sua intro Aqui Vocês já devem saber Mais ou menos Mexer No Sony Vegas Você vai vir aqui Explore Vídeos E vai E vai lá onde tá Sua intro A minha tá aqui Tá carregando ainda As coisas Tá meio travadinho Então eu vou puxar Pra cá Yes Ela ficou aqui Com Ela vai Ela tá aqui Agora Vocês vão lá Nos efeitos Que eu disse Que ia tá aí Pra você Que ia tá aí Que eu disse Que ia tá na descrição Aí pra vocês Baixarem É Então Tá aqui Se eu não me engano Que eu deixei É Eu vou achar Que eu já volto Achei galera Eles estão bem aqui Aqui não tem nada Ficar pequenininho Não Porque É fácil De se mexer Tá Tá em downloads Cadê downloads 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 Meu fio Aqui downloads E vai tá aqui Uma pastazinha Cadê É Até de sacanagem Né mano Galera Achei Tá bem aqui Efeitos Efeitos Minos Aí tem aqui Fleirs Partículas E E Fá não sei que lá Então você vai clicar aqui E já vai tá aqui Talvez se o seu não tiver assim Você vem aqui Ó E deixa em Tomb 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 Nails Que seria imagens Né Então primeiramente Eu vou ter que Pegar aqui Minha intro de novo Porque eu fechei O Sony Vegas E abrir Porque eu tive que mexer na pasta Então Onde que eu salvi Tá aqui E Deu Deixa Ali Puxa Puxa Meu Deus Puxa E agora a gente Vai ter que fazer uma coisa A gente vai ter que Vim Pegar É Vim aqui Fleirs Ladies E Espera carregar aqui E vai pegar Esse Lanfray 1 Que seria Snake Blue Então a gente vai puxar ele pra cá Ele Vai vir com a faixa de áudio Aqui Então vocês Clica nele Vem 1 Clica 1 Que é pra separar a faixa de áudio Do vídeo Tem que Que tem vezes que não vai Pronto Foi Vou deletar aqui E Agora só você vem aqui Ó E puxando Até ficar essa barrinha azul Ficar Certinho com a sua intro Agora nessa faixa de áudio Vocês podem Deletar ela Aqui Da nettrack E Mas você vai falar Puxa Não apareceu nada Por quê? Porque vocês vão ter que vir aqui E vão clicar em add Toda a faixa que você adicionar aqui Então vamos ver Olha Ficou bem legal Sempre sua intro vai ter que ficar na parte de cima É Mas assim Essa intro Ela tem um tom vermelho Né Então a gente pode mudar Esse negócio aqui A gente Dá um zoom assim Com o scroll do mouse E vem aqui Nessa Event fx É Agora a gente vai ter que Procurar aqui É Cadê Sony Color Corrector Beleza Clica aqui Dá um ok E E vamos Olha que eu nem sei mexer direito Nesses negócios Mas é bem facinho Agora Como tem um tom avermelhado A gente pode vir aqui E puxar Vocês vão ver a mudança disso Daqui seria o fundo inteiro Essa primeira cor Que tem 3 Então vou botar aqui Um vermelho Que aqui não tem um vermelho mais bonito Eu vou botar esse daqui No de baixo Seria É Aquela luz Ó É a luz lá de cima Vocês podem mudar aqui Eu também vou botar esse Mais avermelhado aqui Assim Muito rosa Que eu ver Beleza E esse daqui seria a luz mesmo A cor Se vocês verem Ela tá branca aqui Então Também põe um vermelho Beleza Pode fechar E agora já vai ficar aqui Assim Assim A sua intro Beleza Tá ficando bem legal Vocês tão vendo Que tá dando umas travadinhas Porque é assim mesmo Agora vocês vêm Partículas E adiciona aqui Essa Deixa eu ver Partículas Põe partículas Com os WMV Assim daqui Não Essas não Essas não Essas vêm Partícula HD Partícula Então vocês vêm E puxam pra cá Ela também vai estar Com a faixa De áudio Então vocês Clica U E tira Lá daqui Chispa E beleza Agora vamos Vem Vamos clicar em ADD Pra adicionar Vocês vão ver Que já adicionou Aqui Essas partículas Vezinhas Vamos dar um play E olha como Já tá ficando legal Não tá dando pra ver direito Que tá travando Até porque eu tô Gravando E piora mais ainda E agora Vamos adicionar Mais uma coisa A gente vai vir aqui Em Choke Wives Acho que é isso E vamos Seria aquela Explosão Que vocês viram Na intro Então eu vou escolher Como que é A intro Vermelha Eu vou escolher Aqui o vermelho Mas eu tenho que esperar Carregar aqui Estabernales O vermelho É o vermelho Vermelho Green Red Red Achei Agora vocês vão vir aqui E puxar ele pra cá Ele é bem pequenininho Mas você pode Cortar Fazer ele várias vezes Pra ficar uma Maior Vem Clica U também Vem aqui na fase de áudio Clica U E ela vai já se separar Pronto Dá um delete Agora vocês vão vir lá Naquela música Que eu falei Vamos pegar aqui Vamos deletar Essa faixa de áudio Vamos lá na música Que eu não sei onde ela tá Então eu vou procurar E ela e eu já volto Achei a música galera Ela tava aqui Nos meus downloads Só não me engano É essa Deixa eu só ouvir ela aqui Rapidinho Só uma parte mesmo Só pra eu ter uma notinha Deixa eu ver Pra não ficar errado Aí pra vocês Né É só ver aqui mesmo Então vamos Aqui É Na música Tá lá em downloads 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 É Aqui É Talvez Esse tutorial vai ser o que ficou mais Um vídeo mais grande Eu acho que do canal até agora Não 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 Já teve vídeos aí De Minecraft E tal Que foram maiores É Agora a gente vai ter Que Você vai ter que É A parte que eu aconselho É Cadê Bem pra cá Assim ó Essa parte Por aqui É Que tem essas batidas Maiores É Eu não tô achando Eu não sei nem se vocês estão ouvindo Deixa eu ver Aqui Aqui galera Essa parte Que é legal Vocês vão ouvir aqui Em 46 segundos Da música Mais ou menos Olha Essa daqui Eu nem sei se vocês estão ouvindo Deixa eu só dar uma olhada aqui Eu acho que sim Porque tá configurado aqui certinho Talvez vocês estejam Então vamos ver Essa parte que eu usei Deixa eu ver bem certinho Eu acho que você tem que S é pra cortar Tá Então você fica com a mão aqui no S E no espaço que é pra dar pause Então vamos Vim aqui É bem aqui Se eu não me engano Deixa eu ver É bem aqui Então a gente deleta essa parte E essa daqui também Então a gente agora puxa Lá pra Lá pra onde tá Nossa intro E vamos ver mais ou menos Tá ficando muito ruim Eu ver pelo menos Então Eu vou dar um pause aqui Pra eu ver melhor Galera Eu vi a parte Que aqui tá bem certinho Quando ele fala Que faz aquela batida Maior de bombo Assim Aí esse Esse negócio aqui Ele faz aquela explosão É Vermelha bem certinho E a próxima parte É essa daqui Então você dá um Ctrl Vem aqui Dá um Ctrl C Ctrl C Agora é bem aqui Assim se eu não me engano É bem aqui Deixa eu ver É bem nessa batida aqui A gente vem aqui E dá um Ctrl V Beleza Agora deixa eu dar um pause aqui Pra eu ver se ficou Galera Eu percebi Que a intro Ficou bem pequenininha Mas a gente não vai precisar Voltar lá no segundo G4B Pra fazer isso de novo Então você pode vir aqui E puxar ela Mas se você puxar Assim normal Se eu não me engano Ela só vai ficar repetindo Deixa eu ver Aqui Start twerking like Não Ela só vai puxar aqui E vai puxar assim Normal Então Deixa eu ver Aqui uma coisa Galera Lembrando que Quando vocês puxarem O efeito aqui O seu vídeo Você também vai ter que Todos os efeitos Então esse daqui Não precisa Então beleza Aqui não tá dando Pra mostrar direito Mas quando renderizar Quando renderizar Eu mostro certinho Então você vai vir aqui Quando acabar A sua intro E vai vir aqui Na música E vai clicar E vai deletar Essa parte Agora eu vou renderizar A intro E quando tiver pronta Ela eu volto Galera Pra você renderizar A intro Você vai ter que clicar Nessa opção aqui E vai aparecer Essa janela Você escolhe aqui O nome Vou botar Tuto E agora aqui É onde que vai salvar Tá no desktop Você clica aqui Em browser Pra salvar E aqui você vem Em HD Você vem aqui Windows Vídeo for Windows 64 Não Ponto AVI Aí você vem aqui Em Deixa eu ver NTSC SD Y UV Aí você vem Render Beleza Então eu vou esperar Renderizar E quando renderizar Eu volto E mostro Pra você